Oi galera o vídeo é eu tô no pós-caltry gente do céu olha que massa já tá gente picada as motos vão passar aqui ó é é muito grande né tomando uma aguinha tá muito calor né fala para galera que tá muito quente tá muito calor gente gente vai começar o primeiro treino eu tô com a ideia de banca da hora quando você vai falar com a minha mãe chá bora E aí Aqui é bom pra assistir? Aqui é, só que é um calor Quem tá aqui na pista? O Victor, né? O Victor bate a estela ou o Victor? Não, o Victor, gente Falei, o Victor bate a estela Meu Deus Eu espero a fita lá, né? É Tenho voltando na empurrança, viu? É, eu gostei Fazer um bom exercício É Falei 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 Viu ele primeiro? Viu ele, viu ele. Vamos lá, vamos lá A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL